1-5-7 1-5-7 1-5-7 1-5-7 do jaca Pode parar porque agora é a pincidade danada de rebolar Faixa rosa Faixa rosa Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou viciado em sexo Eu sou viciado em sexo Eu sou viciado em sexo Então pode fazer assim Mete, soca, fode, fode Mete, soca, fode, fode Mete, soca, fode, fode Bota essa piraca em mim Mete, soca, fode, fode Mete, soca, fode, fode Mete, soca, fode, fode Bota essa piraca em mim Se tu é viciado em sexo Então faz assim pra mim Senta, senta, se arreganha Joga essa buceta em mim Senta, senta, se arreganha Joga essa buceta em mim Meto o soco, soco, encaixo, bota e empurro tudo em tu Tu joga a buceta em mim, que eu vou te tacar o peru Mede seu filho da puta, hoje é domingo, bota tudo dentro Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou da minha xereca Eu vou da minha xereca, vendo o jogo do Flamengo Vendo o jogo, vendo o jogo, vendo o jogo do Flamengo É o 5x7 de xereca É o 5x7 de xereca Vai descendo, vai descendo, vai descendo Rala na pica, desce na pica, moleque o fogo na periquita Rala na pica, sobe na pica, moleque o fogo na periquita Eu sento na pica, na pica, eu sento Essa novinha é a mais brava de toda favela Geral do monte me falou que tomou toco dela Mas eu gosto de desafio, vou dar um papo nela No fim, não vai ver se eu não saio com ela Então perde a visão Então perde a visão, olha só Hoje, eu vou de começar padinha Vou acabar com a tua marrinha Depois vou mandar tu vazar Rala rala piranha Rala rala piranha Toma em caixa da meu embotada Tá botando uma em caixa Da de uma fota, par reins medical Faz euалida Tu fica enlouquecido de comas as coisas pra Ba Toma em caixa da meu embotada Da de uma em caixa Da de uma fota, par reinsLet Caixa da muito brava Da de uma fota, par reinsich Droga Tá patriotismo de comas as coisas pra Bra Ele é foda 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 Quenta conhece Queina olha por cima Marchoca Ele é foda Ele é e O caralho é mesmo, caralho Ela é foda, ela é foda Certa você verba, joga piroca A Fernanda é boa de foda A Michele é boa de foda A Aniele é boa de foda A Carol é boa de foda Mariana é boa de foda Juliana é boa de foda Luciana é boa de foda A Denise é boa de foda A Marcela é boa de foda A Andreia é boa de foda A Marcela é boa de foda A Karine é boa de foda A Karina é boa de foda Ela é foda Canta você me machuca piroca Cê tá por cima e me machuca piroca, 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 Cê Pra mim que tem cachorra vai, 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 vai Fala aquela cena pra vó, tá pra mim que tem cachorra Deleza na minha rola, repola na minha rola Vai, beleza na minha, galera na minha rola Foge, foge, trepa, trepa, trepa Foge, foge, trepa, trepa Faça rosa